Piorou o alagamento da pista no quilômetro 162 da BR-101 Norte, em Linhares. Congestionamentos tem se formado no local onde foi feito um desvio para automóveis. Isso porque apenas caminhões e ônibus estão passando pela pista central. O repórter Will Souza foi conferir e tem mais informações. É isso mesmo, né? Na verdade a chuva até passou. Hoje a gente está tendo uma tarde bem ensolarada nesta terça-feira, mas os transtornos continuam aqui na BR-101. Como você pode ver, a gente está aqui no quilômetro 161, perto de um posto de combustíveis e olha a dificuldade que os carros e os caminhões têm para passar pela pista aqui. Os caminhões ainda conseguem passar aqui pela pista central, mas para os carros menores, carros de passeio, foi criado aqui um desvio feito pela Eco 101. Alguns carros pipas fazem a drenagem da água aqui incessantemente. Tem mais de dois veículos aqui que toda hora param, enchem os tanques e vão lá esvaziando para ver se conseguem dar vazão a essa água aqui e acabam com esse transtorno. Mas a gente continua com esse tráfico pesado de carros por aqui, que deve aumentar porque no final de semana muita gente deve viajar por causa do ano novo para aproveitar o feriadão no final de semana. Os carros ainda continuam trabalhando, a X101 sinalizou completamente toda a via aqui. E a gente espera que nos próximos dias não chova e que a situação se resolva finalmente. Bom, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado ao repórter Will Souza pelas informações. Vale lembrar que na tarde passada o congestionamento foi ainda pior. Muita gente voltando de viagem, foi passar o Natal na região norte do Espírito Santo, acabou aumentando o fluxo de veículos. Teve gente que perdeu a placa, uma das placas do carro ao passar pelo desvio, que está cheio de buracos. Quem perdeu uma dessas placas pode procurar a Polícia Rodoviária Federal aqui de Linhares. Obrigado.